Agradecendo a audiência de vocês que nos assistem no decorrer dos tempos, são mais de 30 anos de programa Arte TV, em torno de 25 anos foi só nas épocas das TVs, né? TV Mania, TV Tarumã, TV Nazaré, TV CNT, TV Tucujú, Rede TV. Assistindo aí os melhores momentos da festividade Nossa Senhora Aparecida 2023 no Rio Salvadorzinho, Afuá. Acompanhe aqui pela Arte TV. E aqui o amigo Ivanildo, lembra da primeira? Não, não tenho lembrança não. Mas tem muitos anos. Mas lembro muito bem a primeira ladainha que eu fiz, foi aquela ladainha em São Benedito, 1900 antigamente. 1900 antigamente, rapaz. E todos os anos você está nessa de Nossa Senhora Aparecida aqui do Salvadorzinho? Nem todos os anos, porque a gente tem convite para muitos locais. Nem todos os anos eu estou presente. Praticamente, o que? Todo mês tem? Olha, para mim como coordenador de setor, todo mês tem. Todo mês a gente tem programação. Todos os meses. Tanto faz nesse setor como no outro setor. Ou no outro setor a gente é convidado e a gente tem que estar presente. Qual será a próxima? Agora nós temos a próxima Nossa Senhora das Graças, no setor Papagaio, lá no Rio Cajual. Nos melhores momentos da festividade, Nossa Senhora Aparecida. E aqui está o amigo Salomão, que ele é coordenador do setor Papagaio. Todo ano vem a Nossa Senhora Aparecida aqui do Rio Salvadorzinho? Todo ano a gente toma aqui esse presente, para prestigiar essa festividade, essa data muito importante. Sobretudo nós, como todos os brasileiros, temos que prestigiar, que é a nossa padroeira. Então a gente tem que prestigiar. Começando com a Narlene aqui, vamos acompanhar o movimento aí. Louva ao Senhor, louva ao Senhor, louva ao Senhor, louva ao Senhor, louva a minha alma, o Seu nome. Vamos dar o canto de praia. Amém. 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 do Pai, do Filho e do Espírito Santo poder da esperança que nós acumula de toda alegria e paz em nossa fé pela ação do Espírito Santo esteja convosco produção mistério celebrado momento de colocar nossas intenções se não quisermos colocar em voz alta colocando no ritmo do coração de cada cristão que aqui se encontra coloco hoje por todos nós aqui reunidos para que Deus sempre nos fortaleça cada dia mais na fé e sejamos sempre perseverantes em vossa caminhada coloco, né, por todas as crianças do nosso Brasil que hoje também é o dia dedicado a elas, o dia de Nossa Senhora Aparecida e o dia das crianças que Nossa Senhora Aparecida e o que o Senhor é portado em novelas trilhando no caminho da fé coloco também para que Deus toque nos corações desses representantes dos países que hoje estão em guerra nas situações hoje que abalam o mundo todo a gente que que não é do mesmo país mas toca na gente também de crianças hoje pessoas inocentes morrendo né que Deus né coloque no coração de cada presidente que haja paz no meio deles e também no meio de nós coloco também hoje pela alma do Maicon Lúcio Uluxi Moreira que hoje faz seis dias e faleci que Deus também na hora os seus pecados e coloque ele na glória da ressurreição por todas as comunidades reunidas no nosso setor comunidades próximas daqui que Deus entecida por cada um de vocês se alguém quiser colocar alguma outra intenção ou não espontânea é isso E aí